O que é que eu ajudo? Se não for atrapalhar, é um prazer. Também não consigo arrancar. Pronto, tá aqui. Mas isso aqui é um tijolo. Seu coração é um tijolo. Mas ele bate apenas por você. Bate por você. Bate por você. báči por você báči por busca báči por busca báče por busca báče por busca Amém. Amém.